Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo pra vocês, vídeo maravilhoso, auxílio emergencial, Paulo Guedes enfim assumiu pagar 600 reais, é isso mesmo, você vai saber quem vai receber, por qual prazo, tudo isso sem mais enrolação pra você, vamos direto a notícia, olha só, programa para capacitar jovens terá auxílio de 600 reais, diz Paulo Guedes, o conceito de jovem a gente vai saber aqui o que ele está querendo dizer, outra matéria aqui com o mesmo conteúdo, Guedes diz que quer dar bolsa de 600 reais a jovens informais por pelo menos um ano, vamos ler a matéria aqui o que diz pra você saber quem vai receber, se alguém da sua família, se você, seu pai, sua mãe, olha só, O ministro da economia, Paulo Guedes, disse hoje que o governo federal deve lançar em breve um programa de incentivo a qualificação de mão de obra, segundo o ministro, o objetivo é preparar jovens para o mercado de trabalho formal, permitindo que eles recebam uma ajuda de custo de 600 reais para trabalhar e assim conquistar uma profissão, abre aspas, Estamos lançando um olhar justamente para evitar o que, no mercado de trabalho, se chama efeito cicatriz, disse o ministro, se referindo ao termo usado por especialistas para explicar os prejuízos à evolução profissional que costumam afetar quem ingressa de forma precária no primeiro emprego. De acordo com o ministro, a proposta do ministério da economia é, por meio de uma parceria com empresas interessadas, pagar 600 reais aos beneficiários do programa, metade do valor será pago pelo governo, metade pelos empregadores, que também teriam que oferecer meios de capacitar essa mão de obra, abre aspas, A ideia básica é que o governo pague 300 reais e as empresas mais 300, ou seja, as empresas pagarão para treinar os jovens que serão qualificados para desempenhar o que, depois, serão seus empregos formais, comentou Guedes, explicando que a iniciativa só não foi lançada ainda por questões orçamentárias. Abre aspas, temos os recursos para este ano, mas queremos que seja um contrato de trabalho pelo menos de um ano, então, em vez de lançar um contrato de seis meses só até o final deste ano, estamos tentando obter fontes de recursos financeiros para o jovem que fique coberto por este programa de treinamento no trabalho pelo menos um ano, disse Guedes, Segurando que o ministério já vem conversando sobre a iniciativa com algumas importantes empresas. Essas medidas já vêm sendo anunciadas pela equipe econômica há alguns meses, embora sem detalhamentos. Já no começo de maio, Guedes disse que o bônus de inclusão produtiva, o BIP, e o bônus de incentivo à qualificação de mão de obra, o BIC, protegerão os chamados cidadãos invisíveis que não estão cobertos nem pelo programa Bolsa Família, nem pelo BPC Benefício de Prestação Continuada. Discurso que ele repetiu hoje ao anunciar os resultados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o Caged, relativos ao mês de abril. Abre aspas, protegemos os invisíveis com o auxílio emergencial. Agora, com nossas políticas de emprego, precisamos cuidar dos milhões de brasileiros que não conseguiram ingressar no mercado formal de trabalho, acrescentou o ministro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, esclareceu que a falta de recursos explica a demora no lançamento do Programa de Inclusão Produtiva, o BIP, e do BIC, o Benefício de Incentivo à Qualificação. Segundo ele, a ideia é que o novo programa repasse R$ 600 mensais para o trabalhador por pelo menos um ano. Como a gente falou, essa daqui é a outra matéria, a da CNN, confirmando a primeira matéria que a gente leu. De acordo com ele, a ideia básica, então, é pagar R$ 300 pelo governo e mais R$ 300 pela empresa. Segundo o ministro, algumas empresas importantes como o McDonald's já estão em contato com a equipe econômica e demonstraram interesse em participar do programa. Já paralelamente a isso, o presidente do Senado disse o seguinte, Rodrigo Pacheco defendeu nova medida provisória para estender o auxílio emergencial por mais um ou dois meses. Então, quem não estiver nesses R$ 600 deve ter o benefício prorrogado. Olha só, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu nesta terça-feira, dia 25, a edição de uma medida provisória para estender o auxílio emergencial no país por mais um ou dois meses, antes da implantação do que se chama Programa Social Mais Permanente. Abre aspas, o que nos cabe agora como homens públicos responsáveis, tendo essa responsabilidade social, mas, obviamente, sem ouvidar a responsabilidade fiscal, é identificar se esses quatro meses de auxílio emergencial concedidos agora serão suficientes ou se precisaremos estender por mais um ou dois meses. Pacheco participou nesta terça-feira do evento da BTG Pactual, promovido pelo banco de mesmo nome, e afirmou que o país precisa discutir com seriedade a adoção de um programa permanente que incremente ou substitua o Bolsa Família, atingindo o maior número de pessoas realmente necessitadas no Brasil. Então, essa fala de Paulo Guedes hoje já vem em resposta à cobrança do presidente do Senado. O governo federal ainda não anunciou nenhuma medida de substituição à nova rodada do auxílio emergencial durante a pandemia. O Ministério da Economia de Paulo Guedes estuda, desde 2020, a criação do programa para substituir o Bolsa Família, para mudar o nome, para tirar aquele DNA do governo do PT no Bolsa Família, mas ainda não conseguiu. Teve o Renda Brasil, mas não saiu do papel. Segundo Pacheco, a nova rodada do auxílio emergencial pago em 2021 levantou a discussão sobre a existência de cerca de 5 milhões de pessoas na porta de entrada do Bolsa Família e necessitando ter auxílio mais perene. Abre aspas, a boa discussão para se definir um valor desse programa social mais perene que deve ser implantado no Brasil de uma renda mínima, uma renda cidadã, uma renda para pessoas realmente mais vulneráveis no nosso país. Há uma grande gama de cerca de 5 milhões de pessoas na porta de entrada do Bolsa Família. Pode, eventualmente, ser editado mais um ou dois meses enquanto não há implantação deste programa mais robusto. É isso que o Congresso Nacional fará, ou como protagonista, ou como coadjuvante. Ou seja, se o governo não fizer, o Congresso vai lá e vai fazer. Então, são essas as notícias de hoje. Peço que vocês compartilhem esse vídeo ao máximo. Peço que vocês deixem a opinião, o que vocês acham dessa proposta de Paulo Guedes, se ela sair do papel, se vai ser uma coisa boa. Pelo jeito, a gente já vai ter aí no segundo semestre. E você sabe que você inscrito aqui é VIP. Ficou com alguma dúvida? Basta você deixar no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você. Não é inscrito ainda? Se inscreva agora e deixe sua pergunta que a gente vai te ajudar. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo. Sejam muito bem-vindos ao maior canal sobre NSS e benefícios do governo do Brasil. Sim, você está no NSS passo a passo. E se você for novo por aqui, eu quero convidá-lo rapidamente a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para que você fique por dentro de todos os seus direitos. Além do mais, aqui é o único canal onde um inscrito é tratado como VIP. Como assim, Fernando? Chegou no final do vídeo e você que é inscrito ainda tem alguma dúvida? Basta deixar sua pergunta no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você. Gostou? Então já deixa aquele like e vamos ao vídeo de hoje. Novo canal do grupo INSS passo a passo, onde falamos exclusivamente sobre a previdência social. O link está na descrição. Venha fazer parte da nossa comunidade. Estou te esperando lá, tá bom? Sejam muito bem-vindos ao maior canal sobre NSS e benefícios do governo do Brasil. Sim, você está no NSS passo a passo. E se você for novo por aqui, eu quero convidá-lo rapidamente a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para que você fique por dentro de todos os seus direitos. Além do mais, aqui é o único canal onde um inscrito é tratado como VIP. Como assim, Fernando? Chegou no final do vídeo e você que é inscrito ainda tem alguma dúvida? Basta deixar sua pergunta no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você. Gostou? Então já deixa aquele like e vamos ao vídeo de hoje. E aí Obrigado.